Te quero, te espero Não, não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Nojo do seu ninho, meu andar caminho Deixo o óbvio, faço os meus pés no chão Sou mais uma multidão 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 Te quero Te espero Não, não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Nojo do seu ninho, meu andar caminho Deixo o óbvio, faço os meus pés no chão E aí E aí E aí E aí Obrigado.